O processo da mudança de hábito tem duas estratégias importantes, principalmente quando a gente está lidando com esse tema de emagrecimento, etc. Existem algumas coisas, por exemplo, acordar cedo, que a estratégia radical pode funcionar ou atrapalhar. Existem algumas coisas que a estratégia gradualista pode funcionar ou atrapalhar. Ok? Então, primeiro vamos entender o que é cada um dos tipos de estratégia. A estratégia gradualista é a estratégia na base do 1 quarto. Suponha que você esteja acordando, tipo, 7 da manhã. Ok? E suponha que a tua meta seja acordar 5 da manhã. Tá? Então, se você querer, muitas vezes, tipo, todo dia acordar 5 da manhã, pode ser que você consiga durante 1, 2, 3 N dias e depois entre em falência e fale, ah, isso daqui não é pra mim. Ok? Então, aí o que você faz? Se você estiver acordando, sei lá, 6h40, 6h45, talvez até 6h30, o teu corpo consiga ser esticado pra isso. E você fala assim, quando eu me adaptar a esse horário, e esse passar a ser meu horário normal, aí eu vou pra 6h15, 6h20, 6h ou qualquer coisa assim. Ok? Então, esse é um aspecto importante de se anotar, que é o seguinte. Quando a gente está indo numa estratégia gradualista, na base de 1 quarto, algo em torno de 15 dias é um período mínimo pra gente meio que checar se a gente já se acostumou com aquele novo fuso horário. Com aquele jet lag ou qualquer coisa assim. Ok? Aí, se você em 15 dias já conseguiu assimilar a pancada e o corpo já está funcionando relativamente bem, aí você pode ver, se você já pode, qual é o tamanho que você vai dar. Mas a estratégia é assim, ir tirando, comendo a sopa pelas beiradas. Não se jogar direto no meio da sopa e queimar nenhuma. Ok? Isso é um tipo de estratégia gradualista, aonde a gente está indo paulatinamente todos os dias pro mesmo horário. Ok? Um outro tipo de estratégia gradualista seria o seguinte. Eu vou acordar pra fazer academia ou yoga ou surfar, o que seja, 3 vezes por semana. Essa é a minha meta. Ok? Então, eu vou começar com um dia por semana. Tipo, segunda-feira, porque domingo pra mim é mais fácil de me organizar pra ir dormir cedo, etc. E eu vou deixar quarta e sexta-feira como boas intenções. Mas eu vou me comprometer com segunda-feira. Ok? Aí, como tipo isso é uma vez por semana, você pode considerar que 15 dias não vai ser um período muito inteligente. Você vai pensar, tipo, um, dois meses pra ter um número de eventos mínimo pro teu corpo se acostumar com aquela nova rotina. Por exemplo, a gente recebeu uns áudios do pessoal que faz acompanhamento terapêutico, estuda com a gente e tal. E aí, uma das pessoas estava mandando, assim, uma mensagem falando Ah, agora eu tô acordando às terças-feiras, às quatro da manhã, sem esforço, porque segunda-feira a gente acorda pra fazer o mando às cinco da manhã, etc. E tal. Mas quinta-feira já não acontece isso. Então, quando a gente tá fazendo essa mudança e você quer do tipo assim Ah, agora eu vou começar segunda-feira a vida nova, 2020, 2020, pós-covid, vida nova, o que que acontece? Você chega cheio de gás e daqui a pouco esse gás acaba antes de você chegar no próximo posto. Ok? Então, por exemplo, nessa estratégia você coloca assim, segunda, quarta e sexta, como exemplo teórico, para pegar o espírito da coisa. Eu vou acordar cedo, só que segunda-feira eu vou acordar com compromisso, eu vou estabilizar o compromisso de segunda, quarta e sexta eu vou estar entendendo que eu tô semeando energeticamente aquela vibração ali. E ao longo do tempo, dia que eu consegui ótimo, dia que eu não consegui ok, até que depois de um tempo, ficar segunda-feira tá relativamente fácil, aí você meio que vê se você vai quarta também ou sexta também, de maneira em que você se aproxime do pico, que nem subindo Everest. Você sobe, aí faz um acampamento, aí desce um pouco, aí sobe, faz um outro acampamento, aí desce um pouco, você vai, que eles chamam de bater no pico. Você vai fazendo uma certa sanfona, de forma em que você faça um processo de estresse, mas você também faça um processo de descompressão. Então, esses dois tipos são variações no sentido da gente ter a perspectiva de mudar de hábito, essa parte é muito importante, na verdade, ela é o crucial da história. Quando as condições ao redor não estão amplamente favoráveis. Então, quando o jogo não tá remando a teu favor, você tentar dar um salto muito grande, às vezes, não vai dar certo. Terapias de choque, terapias intensivistas, terapias muito radicais, principalmente em questão de programa de emagrecimento, etc. e tal, quando ela é feita fora de uma clínica, quando ela é feita fora de um contexto, onde as outras pessoas ao redor estão te apoiando e meio que te puxando junto, não só apoiando, essas estratégias, elas tendem a ser muito frustrantes de um ponto de vista de sustentabilidade do nosso sistema psicológico, ok? Porque aí você vê na internet milhões de pessoas falando em 30 dias, não sei o que, etc. e tal, mas essa pessoa não necessariamente escreveu o que aconteceu nos próximos 30, 60, 90, 120 dias, ok? O marketing, ele é muito seletivo em qual informação ele quer mostrar e qual que ele não quer mostrar, ok? Então, as estratégias de choque, elas têm o seu valor, principalmente quando você vai fazer um choque durante um curto período de tempo. Dois dias, uma semana, um mês, mas dificilmente. Você vai conseguir ter capacidade, bala, odias, para enfrentar uma situação de estresse crônico durante muito tempo e se manter diante daquilo. Então, quando a gente vai fazer um negócio assim, porrada na cabeça, sabe? Tipo, ah, vamos fazer um processo aqui que vai levar uma semana. E a gente, dessa uma semana de férias que você está tendo, a gente vai pautar toda a tua vida só para isso. Aí, essas estratégias de choque, elas tendem a dar um bom resultado, ressaltando, porque você dedicou todo o teu tempo e toda a tua energia para deixar o teu sistema em condições de estresse agudo. Essa palavra estresse para a gente é bom porque a gente associa estresse a uma coisa ruim. Dificilmente na nossa cabeça a gente consegue dizer que estresse é bom. Ok? Só que estresse agudo pode ter um efeito bom, mas o processo em si não é gostoso. Ok? E mais importante que é o seguinte. Quando a gente faz a estratégia de dar paulada na cabeça, partir para cima, sabe? Fazer um negócio assim mais radical, o nosso grande problema é o efeito rebote. Como que esse bumerangue vai voltar? Ok? Porque o corpo, ele precisa de tempo para se estabilizar de uma nova forma. É que nem você, tipo, quebrou o braço, aí você fala assim, não, vamos botar aqui um negócio, não sei o quê, e fazer um laser, não sei o quê, etc. Durante aquele processo, pode ser que você tenha uma grande melhora, mas depois pode ser que o teu corpo não tenha tido tempo, atenção, essa parte é importante, para se reidentificar. Então, quando a gente está fazendo um programa de emagrecimento, quando a gente está fazendo um programa de mudança de hábito, a gente está mudando o nosso estoque de memória. É importante a gente ter um estoque de memória onde a nossa capacidade de identificação, a nossa arrancada, tem uma capacidade de olhar e falar, eu sou isso, olhar para aquilo que não é mais e falar, eu já não sou mais isso, e ele ter tido tempo para falar, eu tenho aqui uma amostra grande o suficiente para dizer que eu sou isso e não sou mais aquilo. Então, o grande problema desses saltos por penhasco, etc. e tal, é que muitas vezes a gente ainda tem muitas memórias por detrás, que quando a gente chega do outro lado do penhasco, pulou certinho, o paraquedas das memórias pega um vento, a gente é jogado de volta para o penhasco. Viu a imagem? Ok? Por mais que aquele salto tenha dado certo, cirurgia bariátrica, qualquer coisa que seja, a gente tem que lidar com o nosso processo de identificação. E esse processo de identificação, dificilmente você vai sentar numa cadeira de filme de Hollywood e ele vai ser apagado da tua memória de uma forma efetiva. Isso não quer dizer que esses processos intensivistas, eles sejam errados. mas isso é só uma observação sobre por que que muitas vezes as pessoas têm um efeito rebote muito perigoso e elas não sabem lidar porque ninguém informou para elas que elas teriam esse problema. Elas estão julgando só o momento crítico aonde a ação aconteceu. O momento pós-cirúrgico a pessoa não teve o acompanhamento e teve uma infecção. Por mais que a cirurgia tenha dado certo, a infecção depois pode ter destruído o que aconteceu antes. Então, a gente precisa muito saber no nosso momento quando ações intensivistas vão ser úteis para a gente. Isso às vezes, sabe, daqui a uma história assim, ah, vou tirar umas férias e vou fazer isso, etc. Tem que sempre pensar assim, como que o contorno está apoiando? Mas o mais importante para a gente é como que eu vou conseguir sustentar esse padrão de comportamento diante da minha memória que vai estar de alguma forma batendo na porta falando, você não é isso. Sabe, você ainda não comprou todas as roupas novas, não jogou todas as roupas fora, só pegando um exemplo prático, ok? Tem um aspecto da memória e tem um aspecto também de você pegar a tua rotina que estava toda favorável e você queria manter a mesma padrão de comportamento, sei lá, de cozinhar todo dia e não sei o que, etc. e tal. Quando você saiu de férias e fazia a mesma coisa de quando você estava de férias não é tão simples. Então, para a gente, digamos assim, fechar esse ponto, sempre que a gente faz uma estratégia de intensidade, de choque, é como se a gente estivesse mergulhando numa profundidade aonde quando a gente sobe a gente tem que aprender a descomprimir sem aquilo da embolia. A gente tem que aprender que dificilmente a gente vai conseguir manter a mesma performance que a gente estava tendo durante o tratamento de choque. Porque, se a gente consegue ter essa performance, no geral, não vai ser um tratamento de choque. Tratamento de choque, meio que, por definição, agrava o vato da gente. Isso é um aspecto muito interessante do Ayurveda. Sempre que você faz um Pantiacarma, sempre que você faz um Detox, sempre que você faz uma limpeza de vesícula ou qualquer coisa, não importa, não tem que nem ser cirúrgico. Sempre que você faz uma cirurgia metabólica, no sentido de que, assim, você pega todo o metabolismo que estava funcionando de uma determinada forma e joga ele de cara na parede, ele vai precisar de tempo para saber qual é o novo ponto de equilíbrio dele. Um exemplo da gente bem nítido disso é a questão de estria. Se você emagrece muito rápido, a chance de você ter estria é grande, porque o corpo ele fala assim, como é que eu vou saber o que eu faço com todo esse tecido aqui que não está suficientemente com colágeno ou qualquer coisa que seja? Ele fica meio esquisito, deformado de um certo grau. Então, quando a gente vai fazer essas estratégias mais do tipo assim, ah, essa semana eu vou fazer intensivão para arrebentar a boca do balão, ok? A gente tem que pensar assim, o que eu vou fazer antes para isso e principalmente o que eu vou levar consistentemente depois disso? Porque isso acontece muito com estratégia de pancha karma etc e tal, onde as pessoas fazem o pancha karma e depois elas voltam com o metabolismo mais afinado, só que também mais sensível. E quando ele está mais afinado e mais sensível, por um lado está bom porque ele está tocando melhor, por outro lado está ruim porque ele está mais sujeito a tipo, sabe quando você vai no podólogo e ele tira o calo do teu pé? Por mais que tirar o calo do teu pé em um certo sentido seja bonito ou qualquer coisa que seja, do outro, se você estava acostumado a andar com aquele calo num chão quente e você tirou aquele calo, por mais que a condição que você estava enfrentando seja muito parecida com o que você estava vivendo antes, a mesma condição está machucando o teu corpo de uma forma que antes não machucava, porque você estava de alguma forma anestesiado, você de alguma forma não estava percebendo que aquilo era um certo tipo de violência, teu corpo tinha se calejado para aguentar aquele tipo de estresse. Então, o mais importante quando a gente está fazendo um processo de emagrecimento e etc. é entender assim, eu provavelmente não ganhei esse peso em um dia, em uma semana, em um mês. E provavelmente para a gente conseguir fazer isso saudável, a ideia é que a cada dia a gente se sinta mais saudável e por consequência um pouco mais leve, nem necessariamente magra no primeiro momento. E depois de mais leve e menos inchada, aí a gente começa a ver a questão da magreza no sentido do tecido adiposo. É dar tempo para o corpo se reestruturar de uma forma harmônica, integral e, mais importante para a gente, consistente do ponto de vista do tempo. Onde você realmente sente que aquela rotina, você não está fazendo dieta para manter teu peso. Você vive daquela forma e seu peso se mantém porque você realmente encontrou um lugar de uma rotina saudável que te atende e que você se identifica com ela. Aí dá tudo certo. Você ia perguntar alguma coisa, por favor?